E aí pessoal do YouTube, tô passando aqui só pra dar um recadinho, esse vídeo não tá com explicação, é só um speed drawing, porque esse vídeo é de um olho, de um desenho, de um curso que eu estou cursando, né, da Sheila Giovanni, e como vem do curso dela, eu não vou tirar a autoralidade dela, tá? O curso e o desenho, o exercício, são vindos de um curso que eu adquiri de hiperrealismo da Sheila Giovanni, mas aí eu vou deixar com vocês o speed drawing, eu creio que dá pra perceber bem bacana como que é feita toda a construção do olho com as cores e tudo mais, tá bom? Então por isso que não é uma videoaula e não é uma aula explicativa, beleza? Bora curtir o speed drawing aí, um grande beijo, fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau!